Música 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 Uou Ok, parei, parei O que você está fazendo? Aquecimento para a E3 Faz o polichinelo Não dá, eu machuco o peito Eu tenho que estar de top Aliás, deixa eu dar um recado para vocês Antes de começar agora com o pai E3 Aqui na descrição Está o link do canal do Renato Estranho Está os nossos Instagrams Os nossos Twitter A porra toda Então eu recomendo que vocês se inscrevam Lá no dele também Porque ele vai fazer conteúdo também aqui Também com nós, entendeu? E aí Sabe, sabe cross-mídia? Exatamente Vai estar rolando cross-mídia em todos os lugares Aponta E3? Onde está E3? Onde está E3? Não sei Então, estamos juntos E aqui neste ponto Começamos a E3 2017 Adbox Uou Chegamos na E3 hein Renatinho Pega o foco, pega o foco, pega o foco Pegou, pegou o foco Chegamos na E3 guys, olha a fila Isso aqui é só na parte de dentro Ainda tem a parte de fora Que também tem muita fila Fila em todos os lugares Só que nós temos a sorte Temos as nossas credenciais Ó então a gente tem credenciais aqui ó Tá vendo? Renato Você está preparado para a maior feira A gente joga em um bom mundo Estou pronto Tem certeza Estou pronto? Deixa eu falar agora pra vocês Exatamente Até o cheiro da E3 é diferente quando você não está aqui para trabalhar no estande Até o cheiro é diferente Olha essas artes Exatamente É a pintura, tá re Olha a cenatura lá embaixo Isso não é arte digital Isso é pintura de verdade Caramba, cara Agora a gente está caçando o estande da NVIDIA O estande da Twitch também Que a gente quer fazer live de lá hoje se der tempo Olha o estande da SEGA Veio, logo de cara SEGA Pra vocês terem ideia O estande da Sony é tão grande Que a gente já está dentro dele e a gente nem percebeu Estamos passando pela feira e a gente já está dentro do estande da Sony Aquilo me deixa bem empolgado de ver de novo o estande da Nintendo A Nintendo em 2014 estava com um estande fodástico aqui Incrível Eu até filmei e talvez eu até liberei no canal para vocês E hoje ela voltou, mano A Nintendo está aqui de volta Eles ficaram sem vir pra feira Há um tempo já Deixa eu falar uma coisa pra vocês Sabe onde nós estamos agora? Na parte de console Aqui nós estamos no... Pavilhão Sul O pavilhão Sul é onde tem a maior quantidade de publishers E... É mais voltada pra console, digamos assim A outra lá tem a Nintendo, tem a Sony e tudo bem São os gigantes Mas as publishers estão aqui Lá, digamos que estão as fabricantes Então logo de cara a gente já tem Activision com Call of Duty É o novo Call of Duty que retrata a Segunda Guerra Mundial Bem legal o estande da Activision Grande pra caramba, como sempre É um dos jogos que eu estou bem ansioso Aí eu falo pra você Pô, você fala Por que você está ansioso por um Call of Duty? Eu nunca vi você jogando em Call of Duty antes É porque eu joguei muito Call of Duty no começo Eu joguei os dois primeiros Eles começaram a fazer jogos de guerra futuristas E eu nunca gostei de jogos de guerra futuristas Então acho que foi um tiro no pé E aí começou a decair a brincadeira Então... Estou ansioso por isso Porque eles vão voltar às origens Que é quando retratam guerras antigas E não guerras modernas, ultramodernas Olha a Bethesda aqui atrás Se tem uma empresa que eu pago um pau Acabei de falar com o Renato Uma empresa que eu pago um pau É a Bethesda Pense que a origem dos FPS está aqui A gente tem Quake A gente tem Wolfenstein Por isso que eu digo e repito Bethesda não tem como Não tem como Né amor? É A parceira aqui Olha o que foi Karina Isso é insano! Isso é insano! Agora a gente está aqui Agora a gente está aqui guys Eu vi Estou ansioso Esse é um jogo que eu estou ansioso pra cacete guys É o Far Cry 5 Aqui a gente Aqui a gente obviamente tem Rainbow Six A galera jogando competitivo Galera jogando competitivo numa arena aqui A gente chega no stand Da Bandai E os caras me trouxeram a McLaren pra cá Renato Tem uma McLaren aqui É bonito A Bandai Namco me traz uma McLaren por aqui Pelo menos achamos o stand né Renato? Pelo menos encontramos o stand da NVIDIA Certo, estamos em casa, em teoria Atrás do stand da NVIDIA tem o que? Comida Comida Como o Renato ficou? Feliz Olha isso aqui Mexe o coração, não mexe? Sorte que eu estou com a mochila 3 Está com a mochila 3 o Renatinho Está cheio de loot Renato você está completamente maluco ali atrás Dá uma olhada Olha lá Ei A galera jogando Pode jogar no teclado e mouse No joystick Os computadores aqui todos equipados com o GTX 1080pi Monitor G5 Monitor G5 E também tem a galera jogando no Shield O que é o Shield? Vou explicar resumidamente pra vocês Essa coisinha pequenininha bonitinha que está aqui em cima da mesa Chama-se NVIDIA Shield E esse usuário Ele está jogando com o joystick do Shield Isso é streaming de um PC gaming que está em outro lugar Então o que é o Shield? É uma plataforma de streaming O computador por exemplo O seu computador está lá no quarto Você liga o computador e coloca para rodar um jogo Aqui no caso está jogando Titanfall 2 Ligou o computador no quarto Use o Shield na sala E você consegue com o joystick e tudo mais Jogar na sala o jogo que está rodando no seu computador do quarto Ele é uma plataforma de streaming É o que está acontecendo aqui agora Pode ver que não tem console, não tem PC É só o NVIDIA Shield Se inscreva no canal 変essor de internet E você consegue com a ação Fiz de internet O que você pode deixar o vídeo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.